Hoje eu estou começando a jogar Roblox e minha mãe já tá bem brava comigo Eu não sei porquê, mas eu tô com o cabelo preto e acabei de dar com a cara no chão na calçada Enquanto o ônibus da escola sair E é por isso que meu mãe tava brigando comigo, né? Porque eu tô atrasado pra escola Mas veja como eu tô totalmente noob e totalmente gordão, cara Tô com uma pança doida Que maluquice, galera! Aqui estou eu chegando na escola e eu tô bem cansado Ali tem a turma dos valentões, como sempre, né? Mas eles vão zoar o noob porque eu ainda sou noob Tô com vergonha, cara Vou até sofrer bullying na escola, isso não é assim Mas não se preocupem, galera Estamos só começando hoje no Roblox Hoje eu cansei um pouco de jogar P.A.X.D Então, caramba, me deram uma surra, mano Me deram uma surra, literalmente Tô saindo tudo machucado da escola E o que eu vou fazer? Eu vou comer pizza, vou comer Porque quando você come, você afoga as mágoas, beleza? Até a TV tá me zoando Até a TV tá zoando que eu sou um fracote Que eu sou um noob Eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso deixar isso assim, galera Então, eu tenho que ir atrás de ficar forte E pra isso, eu vou começar a fazer academia, mano Aqui no Team League Esse jogo do Roblox que tá todo mundo jogando Já cheguei aqui, eu vou ter que falar com esse cara que não tem Pera aí, o cara não tem rosto, mano Que negócio mais notícia é essa? Meu Deus, tá bom Vamos falar com o Aran, que não tem rosto Tá falando tudo em inglês, então eu não vou passar tudo Não quero saber Eu acho que eu vou usar essa poção pra me dar poder, tá? Usei, usei a poção O que eu faço com essa poção? Não sei, vamos lá Eu vou fazer academia Vamos lá, vamos chegar aqui Ocupar, ocupar aqui, ó Aqui eu vou treinar perna Então, ó, vamos clicar aqui pra eu começar a fazer perna Eu tenho que ficar clicando, ó Pra eu crescer perna, ó E quanto mais eu vou crescendo Mais forte eu vou ficando Nesse caso, eu tô com 1kg Tô com peso de 1kg aqui na academia Na minha perna, ó Por isso que, na moral, tô começando, galera Isso é só o começo Daí eu sei que eu tomei a poção E tem um contador ali na minha poção Que tá com 4 minutos e pouco Eu não sei o que acontece Recomendado, 1kg, tá? Beleza, carregamento automático O que é isso? Agora eu tô com 2g, 2kg Olha como que já é mais difícil pra mim aqui, hein? Pernas e bezerros? Que negócio é esse, cara? Tá, não tô entendendo nada Eu sei que eu vou clicar até acabar ali pra ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Acabou, acabou Acabou, beleza Consegui Agora eu tenho que vir aqui E vou treinar outra coisa Porque aqueles valentões Não vão ficar assim Agora eu vou treinar peito Então pra treinar peito, ó Eu tô pegando os halteres aqui E, ó Recomendado 1kg Eu não tô entendendo nada, galera Vou falar a verdade pra vocês Eu não tô entendendo nada de como é que funciona esse jogo Eu sou noob Tanto... Eita, nossa Agora que eu vi Eu já tô magninho, cara Eu tava gordão E já tô magrelo, véi Isso é bom Isso é bom Tá, vamos terminar aqui, ó Vou colocar carregamento automático Carregamento automático Tá, 2kg Será que eu consigo aumentar mais um? Vamos ver, 4kg Eita, nossa Não vai Olha isso Mano, vou clicar muito rápido Vou clicar muito rápido Vai Vai Boa Boa Eu não sei se eu tô ganhando mais ou não Estatística Tá vindo pra cá Estatística Vamos ver Eu nesse momento Estou com resistência 100 Pernas 106 Baú Nossa, baú é o peito, né? Olha isso Olha a minha tetinha Meu Deus Que bandeira Tá, bíceps, tríceps Baú Que seria o peito Pernas Tá Eu tô com... Eu fiz pernas Pernas eu tô com 14% 106 Então eu tenho que fazer, ó Baú Que é o peito Eu já fiz 79 Eu tenho que fazer 100 Vamos lá Vamos lá, mano Bora, 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 bora Ó, já tô conseguindo fazer mais rápido, hein? Já tô conseguindo fazer mais rápido, ó Meu peitoral Já tá dando as caras, galera Já tá dando as caras Bora, 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 bora O que é aquele ginásio? Bom, vamos esperar Pra gente ver O que vai acontecer ao longo do jogo Eita, mano Tô morrendo O que é isso? Porque eu perdi branco Acho que eu tô cansando demais Meu Deus Quase que eu morri Tá, agora tá falando pra eu treinar abdômen Certo Vou ocupar aqui Vamos seguir o tutorial do jogo primeiro, galera Ó, vou bem rapidinho Bem rapidinho Bora, competição escolar Não, tô de boas Tô de boas Sou fraco ainda Ó esse cara aqui do meu lado Já é fortão, mano Missões Vamos clicar aqui Missões Reclamaram Recompensas Ó, eu fiz a quest, né A missão do Aaron Então agora eu vou ir lá E vou falar com ele Pra receber minha recompensa Ó, falar com o Aaron Beleza Boa Agora é hora de pegar Num shape melhor Eu concordo Tem que comprar uma barra de chocolate Pra eu ganhar mais músculos E aí eu vou em Ah Eu vou ganhar mais poder aqui, galera A minha barra aqui Com o plano do super Meu Deus Esse cara é brabo, hein O cara é brabo Vamos comprar aqui a barra de chocolate 50 dinheiros Meu Deus Vou ficar sem dinheiro nenhum Tá Vou tomar a barra de chocolate Comer Beleza Come ela Ah O que que mudou? Não sei Não sei o que mudou Tá Agora eu tenho que pegar 300 de poder aqui em cima Vamos fazer agachamento frontal então Bora Bora que bora Vamos nessa Mais 3 Beleza 352 de total power Agora eu tô vendo Galera Tô ficando top Tô ficando top Vou colocar carregamento automático E vamos sair clicando Mano Olha como eu já tô musculoso Na moral Se você olhar pra minha perna Já dá pra gente ver meu muque Meu peitoral Meu pulso Mano O meu pulso tá com muque galera Que doideira Mano Que doideira E até agora não sei Porque meu cabelo tá preto Boa pergunta Mas vocês viram o tamanho Daquele cara ali na loja Mano O cara é um monstro Parece uma pedra É o montanha É o muralha É o montanha Eu vou chamar ele de montanha Beleza Vamos lá Ó 81 total power Vamos nessa Que eu tô treinando perna de novo Por que que eu fico preto e branco assim Véi Vamos rápido Vamos rápido Vai acabar minha barra Acabou a barra Acabou a barra Morri Que isso Eu morri Não pera aí Não é possível Eu preciso ganhar dinheiro Preciso ganhar dinheiro Deixa eu ver aqui ó Aura Ah tá Robux Eu não quero Se vocês quiserem Eu gasto Robux aqui Pra ficar mais forte Mas por enquanto A cor do meu cabelo Será que eu consigo mudar A cor do meu cabelo A cor do cabelo Ai não A cor da pele não Cancela A cor do cabelo Quero colocar o meu cabelo de kirinha Véi Aí ó Pera aí não Mas é aqui ó É aqui mais ou menos Aí beleza Ó agora sim é Agora eu fiquei kira né mano Agora sim Vamos treinar o ombro então Ombro não tinha treinado ainda Vamos lá Vai 1 2 3 Mano eu tô com 87 de total power E eu tenho que chegar no máximo que é 300 Tá muito 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 Devagar Cara Muito devagar Eu acho que preciso Conseguir dinheiro Como é que eu faço pra conseguir dinheiro Será Tem emissões Recompensas diárias Buia Chocolate bar Eu acho que eu tenho que conseguir Mano Pera Por que que meu Por que que eu tô ficando preto e branco Eu não aguento Será que eu não aguento A pressão Meu Deus Eu tenho que aumentar esses cliques aqui É isso cara É isso Agora eu tô entendendo a parada Eu tenho que aumentar o número de cliques aqui Se eu tiver falando Se eu tiver falando No mesa Galera Vamos me corrigir no campo dos comentários Que eu sei que vocês jogam esse jogo aqui também Então vocês tem que me ensinar pra eu continuar jogando Se não Se não dá ruim Tá Estatística Bezerros Pernas Baú Ó Falta eu fazer Bíceps Deixa eu ver onde eu faço bíceps Tríceps Não Preciso de bíceps Bíceps deve ser aqui Aqui é ombro Aqui bíceps Não Cadê mano Preciso do halterzinho pra fazer bíceps Não Pera lá Competição escolar Que isso Não tá acontecendo nada de competição escolar no momento Aqui eu faço esteira pra aumentar a resistência Aqui é peitoral Aqui Aqui bíceps Boa Tá Vamos lá então mano Vamos nessa Vou colocar carregamento automático Beleza Bora Bora que bora Bora que bora Por que que não tá aumentando meu total power Aqui em cima Não é possível Não tá aumentando cara Não está aumentando Tá Eu tô mais perdido Do que cego e tiroteio nesse negócio galera Não tô entendendo nada Caraca Véi Pera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tá dando bom Não tá dando bom Vou sair disso aqui Vou sair disso aqui Ahn Tá Pera Vamos pensar A aura desligada Se eu consigo ligar a aura Liguei ó Minha aura é uma porcaria Mas Tá valendo ó O cara aqui Meu Deus mano O cara é musculoso Véi Só que assim Eu já tô melhor Eu já evolui legal Já evolui legal Não tô perfeito ainda Não tô perfeito ainda Mas evolui legal Deixa eu falar com a aura Pra ver Ahn Tá Ela quer que eu finalize aqui A quest que ele me deu Como que eu vou ganhar mais poder máximo Eu não tenho dinheiro mais pra comprar nada com montanha Ó Batata Asa Deixa eu clicar aqui no dinheiro Ahn Aqui eu consigo comprar dinheiro É isso com Robux Meu Deus É tudo Robux Tá Olha Eu tenho Eu tenho Calma Eu tenho 385 Não Pera Não Saldo insuficiente Eu não tenho Competição escolar Vamos vai Beleza Você precisa continuar Pra entrar numa competição escolar Eu não posso fazer nada Tá Eu não sei o que eu faço Eu simplesmente vou treinar resistência Talvez galera Se eu Ah Já sei Quando a minha barrinha esgota aqui Se eu treinar resistência Eu vou Eu vou ficar Eu vou conseguir mais Eu vou conseguir recuperar Então agora sim Eu preciso completar Ali a quest Da Do Total Power Do Al Esqueci o nome dele Aro E aqui tá Aqui tá ganhando bastante Aqui tá ganhando bem Na moral De verdade Certo galera Eu ganhei um dinheirinho ali Da minha recompensa diária E gastei numa coxa de frango Nessa coxa de frango Do montanha Aqui Que foi uma porcaria Não gostei Mas tô pensando em comprar Essa bebida mestre Aqui pra ver se dá alguma coisa Só que cara Tô vendo que Ela dura muito pouco tempo De verdade É horrível Cara Agora Pra eu ganhar essas coisas aqui Eu tenho que Eu posso comprar isso aqui Por duzentas moedas Eu não tenho duzentas moedas Deixa eu ver Isso aqui é com robux Tá Eu vou comprar essa bebida mestre Pra ver como é que vai ser E vou tomar Vamos lá Esperar que seja pelo menos Mais do que um minuto Dois minutos cara Dois minutos dá por quê? Não dá pra nada Tá mano Vamos tentar treinar Esse aqui Que foi Essa parte aqui Baú não É lá do outro lado Rápido mano Vai acabar meu tempo Aqui Vamos lá Vamos fazer aqui Nessa daqui Boa Bora Cara na moral Hoje eu tô ficando bem fortão Olha meu abdome Olha meu peitoral Pra quem chegou aqui Com uma barriga de chope Mano Eu tô bem cara Eu tô bem de verdade Bora que bora Mas ó Meu total power Eu acho que Eu vou ter que ficar Muito, muito, muito Tempo treinando aqui Pra valer a pena galera Então olha só Eu já não sou mais noob Aqui no roblox tá Eu já tô até fortinho Mas se vocês quiserem Que eu continue Ia até ficar super fortão Tipo aquele cara Meu Deus Olha esse cara mano Esse cara tá chegando Até medo Se eu levar ele Pra aqueles valentão lá Ele quebra eles em três Se vocês querem ver O Kirinha ficando Cada vez mais forte Aqui no Team League No roblox Comenta bastante aqui embaixo Que eu trago mais vídeos Pra vocês Trago também segredos Dicas Curiosidades Vocês sabem que Quando eu começo a jogar Um jogo bem Eu jogo pra valer Beleza E também indiquem aí embaixo Outros jogos do roblox Pro Kirinha jogar Aqui no canal Junto com vocês Fechou galera É nóis Valeu Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau